Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje a gente vai falar a respeito das notícias de final de outubro e todo novembro, tá? A gente vai dar um pouquinho aqui, uma palhinha para vocês do que aconteceu em outubro e novembro. Oi pessoal, antes de mais nada eu gostaria de mandar um alô para os nossos amigos de Carabineiros de Alto Turi, tá? Eles são lá na cidade de Maracá Sumé, tá bom? Lá no Maranhão. Um grande abraço para o pessoal aí do Carabineiros de Alto Turi, tá bom? Fiquem com Deus. Pessoal, estou com um pai de 33 anos de idade e até muito tempo atrás eu não entendia. Temos um senhor de 83 anos de idade que é meu pai e sempre falava uma coisa para a gente que a gente não entendia quando era menor, tá? Meu pai sempre falava o seguinte, se raiva, se ficar bravo, se ficar chateado, se chorar, resolver esse problema, o mundo não teria problema, tá? Então pessoal, não adianta a gente ficar nervoso, não adianta a gente chorar, porque nossos problemas vão continuar lá. O que a gente tem que fazer é levantar todo dia, rezar, orar e bora resolver os problemas. E primeira coisa, começam a resolver com os problemas mais simples, para depois ir para os mais complicados, tá? E se os mais complicados não tiverem solução, então solucionado está. Então vamos lá um pouquinho, falar um pouquinho agora das notícias. Falando aqui da caçadora a mais, eu já recebi aqui, essa é a minha, esse aqui é o cilindro a meu, já só recebi a plataforma, tá bom? Isso aqui é a protótipo, está montada aqui. Vamos falar um pouquinho, que o pessoal tem muita curiosidade a respeito da caçadora a mais, mas primeiro eu vou dar uma satisfação para os nossos clientes que já compraram a caçadora a mais, tá bom? Muita gente me pergunta quantos centímetros tem a caçadora a mais, vamos lá então? Não, vamos lá, para não demorar muito não. Então o pessoal pergunta muito quantos centímetros ela tem de comprimento. Ela tem exatamente 1 metro e 14 centímetros de comprimento. Com a luneta, ela tem 30 centímetros, tá? De largura ela tem aproximadamente 10 centímetros de largura e pesa sem a luneta 3 quilos e 900, tá bom? Então, para quem já comprou, tem gente que quer comprar a caçadora e me pergunta sempre, está aqui. Essas são as medidas. 1 e 14 por 30 centímetros com uma luneta pequena, tá? 1 e 10 de largura, ok? Então, quem quiser comprar as caçadoras aí, pode comprar. Ó, nossos amigos que já compraram e ainda vão receber a caçadora a mais, gostaria de dizer o seguinte. Faz aproximadamente 2 meses e meio que a gente está com encomenda de caixas de MDF. Temos praticamente tudo da carabina, mas falta caixa de MDF. Vamos ser obrigado a fazer caixa de papelão reforçado para despachar as carabinas para vocês. Não tem jeito, tá? Nós não queríamos fazer isso, porém, é o único jeito de resolver esse problema para entregar ainda esse ano essas carabinas para vocês, é enviar em caixa de papelão. Peço a gentileza de verificar certinho, se chegou certinho, a carabina é longa, tá? Então, a gente vai reforçar as caixas de papelão, mas verifique a hora que chegar aí, porque é longa. Pode ser que, infelizmente, a quantidade que a transportadora estão aí no final de ano, pode ser que empenhe. Se empenar, não receba, tá? Então, se a caixa chegar destruída, não receba, tá bom? Porque tem seguro, tem seguro. Então, ninguém vai perder o dinheiro, te aciona o seguro, tá bom? A respeito da telha, tá, pessoal? Vou ter que despachar algumas sem telha, tá? Não vou poder despachar essa telha aqui, que é um foregrip. Essa foregrip, que ele é importado da China, nossa, tá difícil de conseguir, tá muito difícil. É a hora que chegar, quem receber sem a telha, ah, recebi sem a telha, pode ficar tranquilo que depois eu despacho a telha, tá bom? Então, elas vão ser, quem não recebeu ainda vai receber caixa de papelão, algumas ainda tem telha. Quem receber sem a telha, não precisa ficar chateado, porque a gente vai despachar depois, tá bom? Tá aqui então, eu espero até dia 10 de dezembro ter entregue todas as caçadoras mais, tá bom? Outro detalhe, agora que eu estou com a caçadora mais original aqui, ou seja, a definitiva, posso fazer um vídeo manual para vocês, para vocês ficarem mais familiarizados com a caçadora mais, tá? Só tenha paciência, que eu estou bem corrido para mim, muito servisto, tá bom? Pessoal, vamos a outro detalhe aqui, muita gente me perguntando a respeito da caçadora leve, não queria fazer vídeo antes de ter a aqui em mãos, tá? Queria ter ela aqui em mãos. Esta daqui é a caçadora leve, nós estamos vendendo já, e ela é a única carabina que a gente está tendo a pronta entrega, tá bom? Aqui é a caçadora leve, tá? Que diferencia da caçadora mais? Qual a diferença da caçadora mais? Pistol Grip, olha só como que o Pistol Grip é, tá bom? O guarda-mato é em aço, aço mais leve. Cilino Nacional, tá bom? Cilino Nacional 140cc. Aqui é a colônia, tá bom? Em ABS. E o cano de 12 polegadas, cano normal, tá bom pessoal? Cano normal, cano de 5.48, para tirar chumos normais. Mas até 35 grans, slabs 35 grans, até 35 grans ela atira tranquilamente. O percursor é de 3.5 milímetros, tá bom? Ela rende 280 metros por segundo com chumbo de 1 grama. Isso dá 40 joules. Rendimento, 30 disparos, tá bom? Então 30 disparos, sim, daqui de 280 metros por segundo e dá 40 joules, tá? Percursor de 3.5. O briche está aqui desse lado, o ferro desse lado. Ela é só para destro, tá bom? Ou seja, desse lado que você não consegue colocar, que nem caçador não mais. Então é só desse lado aqui, tá? Você levanta, vou mostrar aqui para vocês. Levanta, ó, primeiro estágio, segundo estágio, puxa para trás, abaixa o ferrozinho e... Ok? Ela vai exatamente dessa maneira no caixa de papelão, tá? Não tem acessório algum, não tem teira, não tem ponteiro, não tem nada. É assim, tá? Já está pronta entrega. Era para ter chegado antes do Black Friday, tá? Não chegou a tempo para eu fazer o vídeo para vocês, mas está aqui eu vou falar alguns detalhes dela, tá? Quem desejar, corre lá e compra, tá bom? Quem ainda tem pronta entrega. Quem comprar acessórios, tá? Quem for comprar acessórios para ela, que ela tem muitos acessórios, vai ter desconto, tá? Se for comprar só ela, é um preço. Se for comprar acessórios, vai ter desconto nos acessórios, tá? Para você receber. Nós só montamos ela dessa maneira aqui, tá? Cilindro nacional, percursor de 3,5, cano de 12 polegadas, da maneira que está aqui. Não vamos e não faremos nenhuma modificação, mesmo que o cliente solicite, tá? Ela vai assim. Quem desejar acessórios para colocar nela, é comprada a parte, tá bom? Então vamos falar aqui, eu vou mostrar uma coisa bem bacana que a gente fez aqui na caçadora leve. Ó, caçadora leve. Solta o paráfuso aqui. A ponteira fica no frame, tira o cano, tá? Eu tenho um cano aqui de 19 polegadas. Quem quiser já um cano de 19 polegadas com um acessório. Ó. Coloca o cano. Coloca o cano. Aperta. Tá ela montada aqui com um acessório, cano de 19 polegadas. Supressor de ponta de cano. Também é um acessório, você pode comprar. Eu indico comprar. Você vai ter desconto na compra do supressor. Tá aqui. Cano de 19 polegadas. Tá bom? É acessório. Quem é colocar uma luneta, nós temos também um monte aqui pronto já, ó, pra luneta. Pra quem desejar colocar a luneta. Também é acessório. Tá aqui, ó. Um monte pra colocar a luneta. Também é acessório. Aí eu desejo uma telha. Também tem como acessório aqui a telha nacional, tá? Tem aqui também a telha, que é um acessório também, que você pode adquirir a parte, tá? Clevis, quer colocar uma coroa M4. Coroa M4. Coroa M4, acessório. Ok? Cleverson. Eu quero colocar uma handguard chinês. Não tem problema. Solta os dois parafusos aqui. Tira tudo. Essa ponteira aqui não serve pra handguard chinês. Cleverson, eu quero um cano com ponteira pra handguard chinês. Vamos lá. Ok. Cano com a ponteira de handguard chinês. Agora, handguard chinês, eu tenho poucos em estoque, tá? Mas se você desejar comprar também, aproveita. Pior que acabar, só no Aliexpress. Ok? Pronto. Tá aqui, ó. Uma garabina estilo M4, tá bom? Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda mesmo. Outra coisa que você pode adquirir, você pode comprar a parte como acessório, é o percursor e o retentor de alto fluxo, que é da carabina mais, da caçadora mais. Então, você vai ter apenas 10 disparos, ou seja, vai cair de 30 para 10 disparos de alta potência. Então, você pode colocar o percursor da caçadora mais, tá? É vendido à parte, é um acessório, tá bom? É acessório, ok? Aí você fala assim, Cleverson, quero comprar uma 9 milímetros com a caçadora leve. Tá aqui, o percursor 9 milímetros e o bridge de 9 milímetros. Tá aqui, também é um acessório à parte. Tudo isso que eu estou falando para vocês, são acessórios que você comprar junto para aproveitar o frete, nós vamos te dar desconto nos acessórios, tá? Não na caçadora leve. A caçadora leve tem um preço só para todo mundo, os acessórios, que vai somar depois que a gente vai conseguir um desconto para vocês, tá? No valor dos acessórios, vou ter que deixar bem claro isso. Olha só, então se quiser deixar com 9 milímetros, também você vai conseguir e está ficando bonita, né? Se você quiser pescar, nós já temos também o novo airbow. O novo airbow está aqui, que você pode usar tanto com proteção quanto sem proteção, que vai na ponta do cano de 12 polegadas, tá? Que te dá uma eficiência maravilhosa. Ó, você coloca aqui no cano de 12 polegadas e pode colocar ali e pode usar as setas para você pescar, ok? Vamos ver se fazer abate de médios animais, tá bom? Aqui ó, o kit airbow novinho. E se você quiser usar a proteção aqui também. Os outros não saia a proteção, a proteção ficava aqui. A proteção é mais para quem utiliza, em local fechado, por exemplo, matas, tá? Então protege sendo batendo um galho ou um no outro. Mas quem gosta de pescar, provavelmente é pescado em cima do barco, então não precisa dessa proteção, ok? Olha só. Então fica lá dentro. E fica protegido aqui, ok? Essa válvula, essa válvula aqui, também aceita cilindro chinês. Então se no futuro, lá para frente, você quiser colocar um cilindro chinês de 450cc, igual o da caçadora, basta esvaziar o cilindro, retirar o cilindro nacional e colocar o cilindro chinês, tá bom? A gente não tem para venda, mas você pode fazer isso com ela. Então ela aceita cilindro chinês, tá? Então basicamente, essa é uma arma para quem está iniciando, ou seja, não sabe a configuração que quer e quer partir do básico, ou seja, é aquela arma que a pessoa não sabe ainda qual é a carabina que quer e quer começar do básico, ou seja, quer o mais simples possível para deixar ela depois da maneira que desejar. E também para aquela pessoa que já é experiente com carabinas de PCP e quer uma arma mais barata, né? Que é uma arma para mais barata, para poder colocar o que desejar, ou seja, a pessoa já compra sabendo o que vai colocar nela, tá? Então essa é a vantagem da caçadora leve. Ela é mais barata porque utiliza cilindro nacional e muitas peças nacionais, tá? A caçadora mais, ela usa muito mais acessórios, tá bom? Então está aqui, a caçadora leve, muito linda essa arma. Aproveita que tem poucas em estoque, vai lá, corre, fala com a Sandra, tá? Mas ficou linda essa arma, ficou muito bonita essa arma aqui, tá? Nós temos poucas coronhas, poucas coronhas M4, tá bom? Pode ver que ela fica bem firme, a gente desenvolveu um sistema aqui para fixar a coronha no cilindro, não mexe, tá? Mas não é uma coisa que você deva confiar muito, porque querendo ou não, essa arma, ela tem no mínimo 3 quilos, tá? Então não aconselho a ficar segurando por aqui não, tá? Segura na arma mesmo. Algumas pessoas vão perguntar se ela aceita válvula chinesa. Válvula chinesa, ela vem com essa bucha aqui. Vem com essa bucha aqui. Você tem que tirar com esmeril ou com uma lima uma parte da bucha. Tem que tirar uma parte da bucha para que ele possa entrar aqui, senão ele não vai entrar, tá? Tirou uma parte da bucha, colocou, ó, a bucha entra certinho, tá? E a válvula chinesa, mesmo sendo essa mais barata, ela vai servir na caçadora leve, tá? Ó, precisou fazer mais nada, tá aqui a válvula chinesa. Não precisa tirar manômetro, não precisa tirar bico, só colocar, tá? É claro que você tem que às vezes escolher o lado aqui, não é fácil igual a nossa, mas com jeitinho você deixa a válvula da maneira que você quiser. Ó aqui, ó, com jeitinho, já deixei aqui o manômetro lá de cá e a válvula lá de lá. E aqui você pode colocar um cilindro chinês, pode colocar uma coronha chinesa, se você desejar. E aí você vai manter, né, dois cilindros, o cilindro nacional e o cilindro chinês com a válvula chinesa, que são mais baratos mesmo, tá? Caso queira colocar a nossa válvula, basta entrar em contato com a sana e adquirir uma válvula à parte, tá? Tá? Para tirar essa bucha aqui é muito fácil, ó. Ó, tirou-se a bucha e pode voltar aqui o cilindro nacional, tá bom? Então, como vocês podem ver, a caçadora leve é uma arma que ela vai básica, ela vai bem básica mesmo para você deixar ela da maneira que você quiser, tá bom? Olha só. Tá aqui, tá? Vou colocar aqui o cano original novamente. Como vocês podem ver, ela manteve a rosca. Tá? Vou botar o cano original. E volta-se os parafusos normalmente ali, né? Muitos vão me perguntar porque nós resolvemos fazer a ponteira em policetal com essa fixação aqui, tá? Vou explicar. Como o cano utilizado original na caçadora é de 14,5 milímetros, esse policetal, ele é mais fácil de furar, tá? Então, você pode furar em qualquer furadeira de bancário. Ou seja, caso você compre um cano, por exemplo, de 15 milímetros, ou um cano de 16 milímetros, basta levar um amigo seu que tem uma furadeira de bancada, fura para 16 milímetros, porque não vai danificar, porque ele já é preto, ele já é fácil de furar, e você vai poder utilizar, por exemplo, canos com diâmetros maiores. Foi por isso que a gente adotou esse sistema aqui, porque além de ser mais fácil para você trocar o cano, é mais fácil para você fazer essa customização na sua casa ou na sua cidade, tá? Para quem tem furadeira de bancário, não vai fazer em furadeira de mão, por favor, tem que ser muito bom. Então, refura aqui e coloca um cano, por exemplo, de 15 milímetros, ou um cano de 16 milímetros. Mas caso você não queira fazer isso também, você pode comprar com a gente a ponteira aqui de rama de guarda, ok? Essa ponteira aqui é uma ponteira de rama de guarda. Essa aqui tem ajuste com a mão. Lembrando que a caçadora leve, ela vai dessa maneira aqui, tá bom? Dessa maneira aqui, numa caixa de papelão simples, com manual, com nota fiscal, tudo certinho, tá bom? Mas ela vai simples para que você coloque as peças que você desejar, tá? Então, ela vai básica, leve, facinho de você customizar ela. Mas essa aqui é uma excelente carabina de PCP para você iniciar. Porque se você fizer as modificações necessárias, você pode atingir alta potência e também pode utilizar altos calibres com baixo custo de aquisição. Pode ser que tenha cliente que não vai querer usar essa telha nacional, que é levinha, baratinha e às vezes quer colocar uma telha igual a essa, que é uma telha chinesa de Airsoft. Basta colocar aqui essa telha. Então você vai ver que ela aceita todas as customizações facinho, facinho, facinho. Então vai lá, fala com a Sandra, conversa com ela, adquira já a sua caçadora leve. E ela é bem levinha mesmo, ela pesa apenas 2,4 kg e tem 72 cm de comprimento nessa configuração aqui, tá? 72 cm de comprimento. Ela vai assim, tá? Se você deseja comprar todos esses acessórios para você customizar ela, estão aqui disponíveis, tá? Com todos disponíveis. Se você for adquirir todos esses acessórios depois separado, você vai pegar o preço normal. Então, vale com a Sandra, compra a sua caçadora leve, coloca todos os acessórios que você deseja. Também vou dar uma dica aqui para quem é veterinário, tá? Para quem é veterinário que deseja utilizar darmos tranquilizantes. Muitos me perguntaram e eu falei, ainda não está pronto, o dia que estiver pronto eu vou mostrar para vocês. Então está pronto. Esse aqui é o cano para tirar darmos. Ele é feito em inox, ele é liso, tá? Lisinho, lisinho, lisinho. Ele é polido por dentro, polido por fora. Então você pode pegar com a mão que não vai danificar ele. E você coloca o darmos tranquilizante por aqui. É de 11 mm esse cano. Olha só que legal. Você pode utilizar a caçadora para tirar darmos, tá? Isso é muito bacana. Você só vai colocar aqui. Você coloca o cano para tirar darmos aqui. E simplesmente você pode tranquilizar a sua... Simplesmente você pode colocar para dormir o seu animal. Pode ser um boi, pode ser um porco, pode ser o que você desejar. E eu não sou veterinário, não sei no que vai ser utilizado. Esse aqui é o cano mais longo que eu consegui. Esse aqui é o cano mais longo que eu consegui. Então, ou seja, é o que vai dar mais precisão, né? E facinho de colocar. Tira-se aqui. Ok? Tira-se aqui. Coloca-se o dar tranquilizante aqui. Como a caçadora é uma arma que você pode colocar muita força. E ela tem dois estágios. Ou seja, você pode colocar na potência que você quiser. Então, você vai saber o tamanho do animal que você vai fazer. Tranquilizar seria esse o nome. Você colocaria para dormir, tá? Então, está aqui. É apenas um cano de inox. Muito bem feito, tá? Muito caprichado. Bem alinhadinho. Que você pode usar com a caçadora leve, tá? Com a caçadora leve. Então, você também pode usar dardos tranquilizantes com a caçadora leve. A um custo muito baixo, tá bom? Então, a caçadora leve já falei. Depois eu vou fazer um vídeo só dela. Lembrando que ela dá 280 metros por segundo com chumbo de 1 grama. Que gera 40 joules. Ou seja, 30 disparos excelentes aí. Para você fazer o que você desejar. E uma arma que com o tempo você pode deixar ela da maneira que você quiser. Da maneira que você quiser. Está aqui a um preço bem acessível mesmo, tá? A caçadora leve, ela foi feita para você customizar. Da maneira que você desejar, ok? Temos três carabinas vendidas desse jeito aqui. Cano de 27 polegadas, tá bom? Cano de 27 polegadas. Cano de guarda de 15 polegadas. Só que não vai. Isso aqui eu só coloquei para vocês verem, tá? Não vai alçar de mira e também não vai ao bifé. Mas olha que canhão. Gera acima de 130 joules, tá? Cano de 27 polegadas aqui. É um canhãozão. Canhãozão perfeita para quem deseja fazer a base com uma distância maior, tá? Cano de 27 polegadas. Supressor na ponta do cano. Cano de guarda chinês. Olha como ficou bonita essa arma aqui. Ficou linda, tá? Essa daqui é montada apenas por encomenda, tá? Apenas por encomenda. Não montamos essa, não. Quem quiser encomendar armas igual a essa daqui. Nós montamos, tá? Vocês podem ver aqui que o cano não vibra na ponta aqui porque ele tem o suporte aqui do cano. Nem mexe. Nem mexe. O troço fica literalmente muito firme, tá? Nos canos menores, por exemplo, cano de 19 polegadas, ele fica aqui dentro, então ele não vibra. Mas no cano de 27 polegadas ele é muito comprido e ele vibra. Na caçadora a mais, o próprio supressor suporta a vibração do cano, tá? Nessa daqui realmente precisa colocar o handguard, precisa colocar um suporte aqui na frente para não vibrar o cano. Porém fica muito linda essa arma, essa aqui vira uma... Um sniper americano aí, né? Vamos lá, olha que coisa mais linda. Essa aqui eu só montei para vocês verem como fica com o cano de 27 polegadas, tá? Foram feitos três, tá aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado, muito obrigado pela paciência e tamo junto, beleza? Beleza? Beleza, pessoal. Beleza. Beleza. Legenda Adriana Zanotto